Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como a gente pode configurar o nosso projeto para ele começar a trabalhar com JPA. Antes de iniciar a videoaula, lembrando vocês de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário, ok? Tá, como eu falei em aulas anteriores, eu falei que a gente iria utilizar o Hibernate como framework de persistência. O Hibernate, na verdade, hoje ele tem vários projetos, então ele tem esse ORM, Search, Validator, por aí segue. O que me interessa é o Hibernate ORM, ok? Então o Hibernate ORM é o framework para trabalhar com persistência, ok? Ao entrar nesse link, ele abre a página que nos interessa, o Hibernate ORM. O Hibernate ORM atualmente ele está na versão 5.4, mas a versão 6 já está em desenvolvimento. Então se você gosta de coisas alfa, beta, você já poderia ir para a versão 6. Se você gosta de algo estável, você ficaria na versão 5. A versão 5 eles até lançaram a versão que eles chamam de final. O que isso quer dizer? Que não vai ter mais novas versões 5. A próxima versão com certeza vai ser a 6. É que às vezes eles costumam assim, eles lançam a 5 e a 6, eles vão atualizando as duas. Só que chega um ponto que eles lançam a final e eles vão focar todo esforço na próxima. É o que está acontecendo nesse momento. Até aqui a notícia que está aparecendo, ó. Foi lançada a versão 5.4.12 final, ou seja, é a versão final, ou seja, depois disso, o ideal seria que você migasse para 6 quando fosse oficial. Dentro do documentation dele, você tem várias documentações das versões dele. Eu vou utilizar durante o curso a versão 5.4 por ela ser a estável, ok? Então aqui se você abrir a página de documentação dele, você vai abrir várias documentações que você pode estar estudando do Hibernate, ok? É uma coisa que eu já falo, essas documentações, às vezes, elas deixam um pouco a desejar, ok? Por quê? Essas documentações, elas não são atualizadas com a mesma frequência que os lançamentos do Hibernate são feitos. Mas isso não é um problema específico do Hibernate. É um problema, às vezes, até do open source, né? Porque a documentação geralmente... Então você pega, por exemplo, em alguns pontos, o JPA hoje, ele é dividido em versões. A versão mais atual do JPA é o JPA 2.2, é o documento mais atual. Só que você pega a documentação aqui, em alguns pontos ele vai estar falando do 2.0, em alguns momentos da 2.1, tá? Na verdade, eu não encontrei nenhum ponto aqui onde ele fala da 2.2, tá? Mas, na verdade, tudo que funciona na 2.1, teoricamente, deveria funcionar na 2.2. Então, se você seguisse a documentação oficial, você teria... O único lugar que ele fala a mesa 2.2 é aqui, ó. Mas os dois principais tutoriais dele são praticamente esse primeiro aqui, que é o guia de início, e o terceiro, que é o guia do usuário, ok? Se não me falha memória esse primeiro aqui, ele fala da versão 2.0, e aqui dentro ele trata da 2.1. E aqui ele fala um pouquinho sobre o 2.2, mas ele fala das classes, né? Na documentação mesmo ele não cita, mas isso também não vai atrapalhar a gente em nada, ok? Tá, então você pode começar estudando pelo guia inicial ou pelo guia do usuário, que são os mais comuns da gente estar utilizando, ok? Infelizmente, eles estão em inglês, ok? Estão em inglês. Até um tempo atrás eles tentaram... Existem algumas versões anteriores que estão em português da documentação. Até se você quiser colaborar, você pode se inscrever no GitHub deles, e para fazer a tradução do manual, ok? Geralmente eu começo, recomendo vocês iniciar pelo... O que ele chama de guia de início. No guia de início, o primeiro módulo, ele explica como obter o Hibernate, ok? Tá, para obter o Hibernate, pessoal, Eu já vou falar para vocês aonde a gente vai obter ele. A gente vai obter ele no item 1.3. A gente vai instalar através do Maven, ok? Através do Maven, que é o modo mais usado atualmente. Tá, para a gente achar o Hibernate no Maven, vocês vão entrar num site que chama-se MVN Repository. Esse site aqui. Esse site aqui é um site de busca das... Praticamente todas as dependências do Maven, ok? Ao entrar nesse site, eu vou digitar Hibernate, ok? Hibernate. Ao digitar Hibernate, creio que vai aparecer um monte, ok? Antigamente, só um cuidado, havia uma divisão entre você ter... Você tinha uma divisão entre Hibernate Core e Hibernate Entity Manager. Esse Entity Manager, esse 2, tá escrito, depreciado. Use o Hibernate Core no lugar. Por quê? Atualmente, o Hibernate Core... Aqui, antigamente, o Core, lembra que eu expliquei? Era um produto próprio deles. E eles tinham outro Hibernate, que era o Hibernate Entity Manager, que respeitava a JPA. Recentemente, eles abandonaram a Core e o JPA virou o Core, na verdade. Então, o Hibernate Core, hoje, ele segue a especificação JPA. Ainda dá para você usar as classes antigas do Hibernate, mas eu não recomendo. Então, o que a gente quer é esse primeiro aqui, Hibernate Core Relocation. Ok? Vou clicar nele. Aí, vai aparecer aqui todas as versões que eu tenho. A última versão oficial, como a gente viu, foi a 5.4.12, que foi lançada em fevereiro de 2020. Ou seja, está bem atual mesmo. Então, eu vou pegar ela aqui. Vou clicar na 5.4.12 final. Na 5.4.12 final, ele vai te dar um código. Esse código aqui é o código que você vai ter que colar no seu Maven. Tá? Como você vai fazer isso? Voltando para o Eclipse. Aqui no Eclipse, então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar agora uma outra tag. Vou dar Ctrl Espaço aqui e vou procurar um comando que chama-se Dependências. As Dependências são como módulos que você fosse instalar no seu projeto. Então, eu vou instalar aqui. Vou escolher o Dependências. Então, dentro do Dependências, se você der Ctrl Espaço, ele sugere um chamado Dependência. Então, esse Dependência seria para você instalar um módulo. Mas, se você perceber, aqui no site do Maven, ele já dá esse comando para você. Olha o Dependência aqui. Então, você clica aqui. Quando você clicar, já foi feito o Ctrl C. Não precisa dar Ctrl C. Você vem aqui dentro do Dependências e dá Ctrl V. Vou dar um Ctrl Shift F para formatar. Pronto, está instalado o módulo do Hibernate no nosso projeto. Essa linha 18 aqui é uma linha de comentário. Se você quiser apagar, ele só está falando de onde foi baixado. Se você quiser deixar também, não muda nada. Eu vou deixar, não está atrapalhando. Mas, perceba. A Dependência tem um grupo, assim como nós também temos. Ela tem um artefato, que é o nome do projeto. E ela tem uma versão, assim como eu, a gente colocou no nosso projeto também. Grupo, artefato e versão. Agora, basta você salvar o PON. Assim que você salvar o PON, eu vou apertar Ctrl S. Ele vai começar a fazer o download. Ele está fazendo o download do módulo do Hibernate para o meu projeto. Na verdade, ele está baixando para a minha máquina. E aí, ele vai configurar já o Hibernate para o meu projeto. Ou seja, o módulo já está instalado, mas não configurado ainda, ok? Se você já tivesse alguma vez, em algum outro projeto, baixado o Hibernate, essa fase de download, ele não faria. Ele já pegaria da sua máquina. Tá. Aonde que ele está salvando? Só por curiosidade, enquanto ele está fazendo o download. Ele está salvando dentro de C2 ponto, usuários, o nome do seu usuário, ponto M2, repository. É aqui dentro que o Maven salva as coisas na sua máquina, ok? Então, pode até ser que, se vocês olharem de vocês e compararem com o meu, o meu deve ter bem mais coisas, porque eu já tenho vários módulos de outros projetos que eu já desenvolvi, ok? O Hibernate, ele está aqui, vamos ver o dele, org Hibernate. Então, você procura o org, você procura o Hibernate, e aqui está ele, Hibernate Core. Esse Validator, esse C3P0, vocês não vão ter, porque são de outros projetos que eu tenho. Ao entrar no Hibernate Core, eu tenho vários. Mas por que eu tenho vários? Porque eu tenho vários projetos na minha máquina, cada um com um Hibernate diferente. O 5, 4, 12 mesmo eu não tinha, e ele baixou agora as dependências. Na verdade, eu acho que ele está baixando ainda. Ele ainda está baixando as dependências, ok? Assim que ele terminar de baixar, vai ficar igual, por exemplo, pegar o 10 aqui. Ele vai praticamente, o 10 também não está. Aqui, ele vai aparecer esses arquivos aqui, ponto jar. Quando aparecer esses arquivos, ponto jar, quer dizer que ele conseguiu baixar o módulo para o seu computador. Então, você tem que agora, aguardar ele terminar. Vai depender um pouco da velocidade da sua internet. Aqui, ele está baixando o arquivo principal, de 6 MB aqui. O Hibernate Core, 5, 4, 12, final, ponto jar. Ele acabou, ele faz o build. Agora, ele vai baixar os fontes, atualmente o Maven. Antigamente, o Maven não baixava. É que o Maven, ele baixa o projeto compilado e os fontes do projeto, caso você queira modificar alguma coisa no código fonte do projeto. Não que seja uma tarefa fácil, mas ele já baixa. Então, se eu olhar aqui na pasta, ele já baixou. Esse aqui é o Hibernate para a gente estar utilizando, ok? E agora, ele vai baixar os fontes para o meu projeto. Mas agora, eu já tenho, é só aguardar aqui. Aí, acabou de baixar os fontes. Ele também está baixando as dependências finais do fonte do projeto também. Geralmente, pode acontecer, pessoal, quando ele acaba, de corromper, às vezes, o Maven, tá? Se aparecer algum erro, um erro que ele chama de, assim, é, má assinatura, uma coisa assim que é o erro que aparece, possivelmente, ele corrompeu o download e não está conseguindo refazer o download. A saída é você entrar na pasta que eu acabei de mostrar, apagar tudo e baixar novamente, ok? Então, isso aí é raro de acontecer, mas já aconteceu comigo, de ele estar fazendo um download, ele corromper, e aí, depois, ele fica dando esse erro, falando que ele está com uma má assinatura. Então, você tem que apagar e baixar de novo, ok? Então, aqui ele está baixando, ó, todas as dependências. Ah, e uma coisa legal do Maven é que ele baixa subdependências, porque o Hibernate também depende de outras dependências. Então, aqui ele baixou a parte de códigos, ok? Os fontes. Beleza, pessoal, o Hibernate está instalado no nosso projeto, mas ainda não está configurado. Mas isso é assunto para a próxima aula. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Abraços, até a próxima.